O livro de Apocalipse que diz que o universo é sempre, diz, Eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. A Bíblia diz que Jesus Cristo prometeu voltar pela segunda vez, e ele de fato pode voltar. Ele virá acompanhado pelos seus anjos, vindo buscar a todos aqueles que os pedem para a salvação. E a Bíblia diz, todo olho o verá, até aqueles que transpassaram a Jesus. Quem são esses que transpassaram a Jesus? São aqueles que de fato maltrataram a Jesus. Aqueles que picaram a Jesus Cristo, quando pediu água. Jesus morreu por todos nós. Esses que mataram a Jesus, também verão a Jesus a voltar nas nuvens dos céus. Verão a Jesus a voltar nas nuvens dos céus. Então, todo olho o verá. Será que será no mesmo momento? Nós vamos aprender mais adiante. Ontem, quando falamos da segunda vinda de Jesus Cristo, Eu apresentei aqui detalhes das tuas ressurreições. Jesus Cristo ao voltar, Todos os mortos Em Cristo Registram primeiro. Eu expliquei aqui ontem Que Jesus ao voltar Há de encontrar dois grupos. Um grupo será dos vivos E outro grupo será dos mortos O grupo dos vivos Estará subdividido Haverá uns que estarão vivos em Cristo E outros estarão vivos em Satanás O grupo dos mortos Também estará subdividido Haverá um grupo dos mortos em Cristo E haverá mortos Haverá mortos Em Satanás Os que estarão mortos em Satanás Então, Jesus ao voltar A Bíblia diz assim Mateus 5, 28 a 29 Não vos maravilheis disto Porque vem a hora Em que todos os que estão nos sepulcros Ouvirão a sua voz E os que fizeram bem Saíram para a ressurreição da vida E os que fizeram mal Para a ressurreição da condenação Por outras palavras Deus pode dizer o seguinte Os que fizeram bem São esses que terão sido encontrados mortos em Cristo Estes serão ressuscitados para a vida Mas aqueles que fizeram mal Estes serão ressuscitados para a destruição eterna Mas será que isto vai acontecer no mesmo momento Ou ao mesmo tempo? Não Depois eu te explico mais adiante Não vai acontecer ao mesmo tempo Há um tempo que separa Entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição Então a Bíblia diz que os que fizeram mal Restos estão para a condenação Hoje o mundo todo É caracterizado por pessoas que vivem praticando o mal Pessoas que gostam de ver as outras pessoas já sofrerem Pessoas que gostam de ver as outras pessoas já lutarem Pessoas que apoiam o mal E algumas vezes E eu acredito irmão Vocês já viram isto acontecer As vezes o mal parece estar a prosperar Pessoas que vivem A cometer o mal A matar Parece que prosperam Mas você que faz boa coisa Que tenta seguir a Deus Parece que a vida não está a andar bem Feticeiro vive muito tempo E depois eles fazem que prosperam A coisa mais feliz Que eu vejo em Deus também É que Deus não se interessa Mesmo que o feiticeiro tenha matado tanta gente Se ele se arrepender um dia E entregar a vida a Jesus Jesus pode perdoar a ele Não importa quantas pessoas que ele é matado Deus pode perdoar esta pessoa Algumas vezes quando nós vivemos Já vivemos a condenar pessoas Nunca viam pessoas que fazem isso Esse devia morrer Porque o jeito que ele é ele Devia morrer Não Nunca nós devemos pensar nisso Temos que pensar assim como Deus pensa Deus muitas vezes Hoje é o futuro da pessoa Deus está preocupado com o futuro da pessoa Deus não quer que ninguém se perca Deus quer que todos se salvem Por isso entregou Jesus para morrer por ti e por mim Por isso o mais importante é que você entregue a sua vida a Jesus Aqueles que não se arrependerem Aqueles que não entregaram a vida a Jesus A Bíblia diz que serão condenados Mas não é vontade de Deus É porque a pessoa que escolheu se condenar Então a Bíblia diz Que haverá essas duas ressurreições Na primeira ressurreição Depois dos mortos em Cristo serem ressuscitados A Bíblia diz No livro de Coríntia 1 Coríntia capítulo 15 Versos 51 até 53 A Bíblia diz o seguinte Eis aqui vos digo um mistério Na verdade todos Aliás, na verdade nem todos dormiremos Mas todos seremos transformados Por outras palavras Aqueles que Jesus encontraram mortos em Cristo E aqueles que tiverem sido encontrados vivos em Cristo Todos serão transformados É o que a Bíblia diz No momento de abrir o fechar de olhos Ante a última trombeta Porque a trombeta soará E os mortos registrarão incorruptíveis E nós seremos transformados Porque convém que isto que é corruptível Se revista da incorruptibilidade E que isto que é imortal Se revista da imortalidade A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses Capítulo 4, verso 3 a 18 Não quero, porém, irmãos Que sejais ignorantes Acerca dos que já dormem Para que não vos entristeçais Como os demais que não têm esperança Porque se queremos que Jesus morreu E ressuscitou Assim também os que Jesus dormem Deus nos tornará a trazer com Ele Dizemos-vos, pois, isto Pela palavra do Senhor Se nós, os que ficarmos vivos Para a vida do Senhor Não precederemos os que dormem Porque o mesmo Senhor Descerá do céu com o alarido E com a voz do arcanjo E com a trombeta de Deus E os que morreram em Cristo Reis sustrarão primeiro Depois, nós, os que ficarmos vivos Seremos arrebatados juntamente com eles Nas nuvens A encontrar o Senhor nos ares E assim estaremos sempre com o Senhor Portanto, consolai-os uns aos outros Com estas palavras Isto é o que a palavra do Senhor Nos ensina nesta noite Que Jesus, ao voltar Todos os que morreram em Cristo Serão ressuscitados Serão ressuscitados primeiro E serão transformados Do mortal para o imortal Do corruptível para o incorruptível Será nesses dois âmbitos Que nós seremos transformados Existem algumas pessoas Que ensinam o que não está na Bíblia Alguns dizem Que quando a pessoa morre Vai diretamente para o seu Nunca ouviram isso, irmãos? Nunca ouviram isso? Dizem que quando a pessoa morre Vai para o seu Se fazia boa coisa Vai logo para o paraíso Se fazia coisas erradas Vai ao inferno Outros dizem Se a vida dessa pessoa Ainda poderia se verificar Ao passar pelo purgatório Nós que estamos vivos Podemos orar pela pessoa E a pessoa quando se arrepender Logo vai para o seu Para Nova Jerusalém Amados irmãos Isso não é verdade Porque não é o que a Bíblia nos ensina Esse que a Bíblia ensina, irmãos Esse que a Bíblia ensina Não, não é o que a Bíblia ensina Porque pensem comigo Se a pessoa já morreu E já foi para o seu Havia necessidade de Jesus Vire a esta terra Se a pessoa já está no seu Jesus já devia levar quem? Se a pessoa já está no seu A quem Jesus já devia levar? A quem Jesus já devia levar? Amados irmãos Se a pessoa já está no seu Faz sentido? Faz sentido isso, irmão? Não faz nenhum sentido O que não está escrito A Bíblia diz que Jesus Há de voltar pela segunda vez Todos os que estão mortos Em Cristo Rececerão primeiro Se os que estão mortos Rececerão primeiro Se os que estão mortos Em Cristo Rececerão primeiro Significa que não está no seu Conseguem perceber, irmãos? Se for claro, não é? Então o que muitos ensinam Não está na Bíblia São ideias humanas Nós teremos transformado Jesus ao voltar E será um dia de muita alegria Amados irmãos Para os filhos de Deus Mas para aqueles que não Tiverem feito a vontade de Deus Aqueles que tiverem sido encontrados Em Satanás Que a Bíblia chama de ímpios Alguma coisa vai acontecer com eles Alguma coisa vai acontecer com eles O que é que na verdade Vai acontecer com eles? Vês onde Segundo a Tessalonicense Capítulo 2, verso 8 Diz A Bíblia diz assim E então será revelado o iníquo A quem o Senhor disfará pelo assopro da sua boca E aniquilará pelo esplendor da sua vinda O livro de 1ª Tessalonicense Capítulo 5, verso 2 a 3 A Bíblia diz assim Porque vós mesmos sabeis muito bem Que o dia do Senhor virá como ladrão Como ladrão de noite Pois Pois que Quando disserem Há paz e segurança Então Então Diz Sobrevirá Repentir na destruição Como as dores de parto Aquela que está grávida E demonte nenhum Escaparão A Bíblia diz Que o Senhor Vai destruir Vai destruir A todos esses Com o assopro da sua boca Com o brilho do Senhor Vai destruir Esses ímpios Que tem a sua vida em Satanás E a Bíblia Como nós lemos aqui Diz Quando ouvirem falar De paz e segurança Virá repentina Destruição Sobre eles Não é isso Que nós estamos ouvindo Todos os dias Todos os dias Por tudo que é lado Os políticos Vivem dizendo Todos os dias Que nós vamos providenciar A paz Vamos providenciar Segurança Você é de ouvir O presidente da América Dizer a mesma coisa O presidente do Zimbabue Vai dizer a mesma coisa Amados irmãos Nenhum ser humano Vai algum dia Trazer paz Sobre o mundo Nenhum ser humano Vai conseguir trazer A paz Neste mundo Porque se houvesse paz No mundo Haveria guerra Irmãos Se houvesse paz Haveria guerra Por que que existem As guerras Por causa da ambição deles Por causa da ganância deles E eu disse Eu disse num desses dias Conforme dos sinais Da vinda de Jesus Todas as guerras São planificadas Nenhuma guerra Surge do nada Os líderes Que governam o mundo Sabem por que Existem essas guerras E são eles mesmos Que planificam Essas guerras Com o objetivo De destruir as pessoas Porque quanto mais Morem as pessoas Eles ganham mais dinheiro É por causa disso mesmo Que existem as guerras Quando há guerra As pessoas sofrem E eles aumentam O preço das coisas E porque nós Não queremos morar A fome Nós vamos ter que Gastar até a última Medalha que nós temos Para comprar as coisas Tudo isso é planificado Eles planificam as guerras Para haver as pessoas Como sacrifício Para o mundo Que eles servem Então eles Hoje mesmo Se vocês conseguirem A partir de amanhã No final do dia Ligue a televisão Escutem o noticiário Vocês podem ver Que qualquer um Os líderes Que aparecem na televisão Lá no noticiário Há de ouvir sempre a dizer Nós estamos a lutar Para haver paz e segurança Nós estamos a lutar Para haver paz e segurança Não costumamos ouvir isso Nunca vão dar paz Em nenhum dia A melhor coisa na vida É ter Jesus no coração Mesmo acontecendo Tanta coisa ao redor Enquanto você tiver Jesus no seu coração Enquanto você tiver Paz com Deus Tudo pode acontecer Viveremos tranquilos Com Jesus Com a nossa mente Cultivita em Jesus Porque sabemos Que apenas Jesus É que traz a paz E um dia Viveremos num mundo Num mundo de paz Num mundo de segurança Não num mundo como este Em que quando a gente Vai dormir A gente dorme na incerteza A gente dorme na incerteza Do amanhã Porque de repente De noite Vai vir alguém Subir nas cháguas Esse é outro clube De pessoas também Que não tem paz Tem dias que estão a dormir A noite que estão a subir Em cima de cháguas Não tem tempo de trabalhar Só subir em cima De casa de outro A todos os ladrões Que estão a me ouvir Lá na estrada Eu consigo Se não se converterem A Bíblia diz que serão condenados A Bíblia diz em Apocalipse 6,14 A 17 E o céu retirou-se Como um livro Que se enrola E todos os montes E todos os montes E ilhas Foram removidos Dos seus lugares E os reis da terra Escutem bem aqui Irmãos E os reis da terra E os grandes E os ricos E os tribunos Estamos a falar Da mídia dos juízes E os poderosos E todo o servo E todo o livre Se esconderam Nas cavernas E nas rochas E nas montanhas Continua o texto E diziam aos montes E aos rochedos Caem sobre nós E escondem-nos Do rosto Daquele que está Sentado sobre o trono E da ira do cordeiro Porque vem O grande dia Da sua ira E quem poderá Substituir Quem poderá Subsistir A Bíblia diz Todos os ricos Aqueles grandes Aqueles que não se converterem De fato Porque algumas pessoas Podem pensar Que o rico não irá para o céu Há ricos que irão para o céu Aqueles que vivem De acordo com a bondade de Deus Aqueles que ganham A riqueza De forma genuína Esses irão para o céu Mas aqueles que matam pessoas Vendem órgãos Das pessoas Matam familiares Para ter dinheiro Faz com que a família Sofra Em cada ano Membros da família Morem Porque eles querem dinheiro Quando esses não se converterem Para o céu Não vão Sabemos que existem esses Que membros da família Morem Por ano Morem uma pessoa Às vezes É de ir para matar O próprio pai Às vezes É de ir para matar O próprio pai Mata a sua própria mãe Por ano Por ano Morem pessoas Ganham dinheiro De forma De forma Inapropriada Estes quando não se converterem Não vão para os seus Quando se fala dos reis Fazem parte do grupo dos reis Os presidentes Que governam os países Os governadores Os ministros Quando esses senhores Não se converterem Serão destruídos E maior parte deles Serão destruídos Porque eles não são sinceros Eles não são genuínos Não vivem de acordo Com a palavra de Deus Não aceitam Jesus Não aceitam Jesus A vinda do filho do homem Por quanto assim Como nos dias Anteriores ao Dinufo Comiam Bebiam Casavam E davam sem reçamentos Até o dia em que Noé Entrou na arca E estamos a viver Num tempo similar No tempo de Noé Havia muita violência Havia muita corrupção E num tempo que estamos a viver Há tanta violência Há tanta corrupção Hoje para você ter emprego Você tem que procurar dinheiro Tem que procurar 100 mil Tem que procurar 200 mil 300 mil Para você pagar por um emprego Mas em todos os setores Há falta de funcionários Mas você tem que procurar dinheiro Para você pagar É esses que cobram dinheiro Se não se converterem Para o seu não vão É o que a Bíblia está dizendo Não vão para o seu Como você pede dinheiro Há uma pessoa que nem dinheiro não tem É para fazer o que? É para roubar Só para ver que eles não têm juízo Eles dizem assim Ah não É que esse dinheiro Eu poderia te ajudar Eu gostaria mesmo Se eu tenho esse dinheiro Não como um sozinho Os meus chefes Você e seus chefes Se não mudarem de comportamento Para os seus não vão É o que a Bíblia diz Todo mundo está cheio de corrupção Você quer abrir uma loja Quer abrir uma banca Você tem que corromper Comprou um carro Está andando na rua ali Chava Basta você ter um chava só Fica a saber Mesmo você ter todos os documentos Sempre vai estragar dinheiro Vai estragar dinheiro Colocar naquele vete Até todos os dias E alguns dos que fazem isso São pessoas que vão à igreja Refresco Sabe esse tipo de anágua Refresco mesmo para lidar Refresco mesmo Engrava um livro Dá Água Dá água Vumba Entrega Mas refresco Eles estão a dizer Dinheiro Se esses não mudarem Para os seus não vão E no tempo de Noé era assim Havia muita corrupção Os homens adoravam criaturas E não adoravam a Deus E a Bíblia continua dizendo E não perceberam Até que veio o dilúvio E os levou a todos Assim será também a vinda do filho de Noé Será assim Noé como servo de Deus Foi levantado para pregar o evangelho Vamos construir a arca Porque virá o dilúvio Maior parte deles Apresentavam dificuldades Justificavam para não pregar o evangelho Não acabei de casar Tenho ajuda depois Eu tenho outros negócios Mais importantes E desprezavam a Noé Noé construiu a arca Então Disse para os homens Entrem na arca Mas os homens recusaram Sabe quem aceitou irmãos para entrar na arca? Sabe quem aceitou entrar na arca? Foram os animais Noé foi no mato Falou uma vez sobre os animais E os animais começaram a entrar na arca Dois, dois Começaram a entrar na arca Animais Outros já entraram cedo e cedo E os homens viam isso Estão vendo como os homens Às vezes são piores que os animais Para vocês entenderem que o homem Às vezes é pior que o animal Veja aí no bairro onde você vive Pessoa, pessoa, pessoa Que está bem de cabeça Quando vem calma Calma, não vejo nada Calma, não vejo nada Está pegando pedra Está batendo Pessoa que está bem Calma, não provocou ninguém Disse, vai pôr roupa Está nos envergonhado Nunca viu isso Já viu alguma vez calma com roupa Depois diz que está bem de cabeça Estou vendo o pessoal Às vezes o ser humano Acaba sendo pior que o animal Imbro, aparente é a Ita Iago, furgua Cã, ainda é o sinira Já viu alguma vez calma com roupa Não sei se você não vai vergonha Se não vai vergonha Eu vou te dizer Se não tiver Talvez pode ser Se não fizer Se não fizer Eu vou te dizer Pode ser Simples não pensa como um homem, mas dizer que o animal é irracional, eu não concordo, porque como é possível os animais aceitarem entrar na arca e esses homens que são racionais negar, a saber que seriam destruídos, o animal entendeu que haverá destruição até entrar na arca, o homem que deveria entender isso, recusou mesmo, recusou depois de ouvir quem acabou sendo pior entre pessoa e o animal, o mundo não chupa, o homem é complicado, mesmo vamos dizer que o dinheiro é ajo, para não combater assim, são poucas as pessoas que ouvem, são poucos, poucos são os que ouvem, e naquele tempo foi assim, quando A ver o dilúvio é quando começaram a correr, a querer ir na arca. Eu estou a tentar imaginar Noé a olhar para eles. Noé talvez estava a olhar para eles. A dizer para eles, epa, não há como. Quem fechou a porta não fui eu. Quem fechou foi Deus. Para eles viram mais de uma bobeia regional. Para um bônico está no furajar o agite. Se pode abrir ou não. Estou a tentar imaginar a falar isso. Ou por outras, estou a imaginar a dizer assim. Nem um fundo, mas mandamos caso. Vindo mais ozona. Agora já viram. Pode ser que ele falou isso. Não está escrito, mas eu estou a tentar imaginar isso. Hoje estamos aqui a gritar todos os dias. São no total 13 dias. Os filhos de Deus estão a bater as portas. Poucas pessoas são as que estão a aceitar. Porque são essas mesmas. Que Deus... Deus sabia que ouviria essa voz de Deus. Poucas pessoas estão a aceitar. Com esse frio estão aqui. Nesta noite estão aqui. Estão a ouvir o chamado de Deus. Que Deus entrado sejam vocês. E muitos não tem tempo para Deus. Sabe? Alguns, quando... Veio os filhos de Deus já chegarem lá. Dá licença. Alguns fecham a porta. Bombeia para entrar para assinar. Parece que não havia pessoas. Aconteceu uma vez quando estávamos no Trangapasso. Deve ser... Há uma senhora... Nós vimos aquela senhora entrar dentro. Entrou. Trancou a porta. E disse a criança... Vai informar lá fora... Que mamãe não está. E a criança... Sabe? Eu gosto muito das crianças. E são muito sinceras. Aquela criança disse assim... Que Deus... Mamãe lá dentro disse... Vai dizer que mamãe não está. E foi assim que a criança informou. Irmãos... Podem negar. Mas quando chegar o momento... Há de entender que terão desperdiçado o tempo. Terão desperdiçado uma grande oportunidade. Por isso a todos que estão aqui... Não cansem. Continuem vindo. Estudem. Convidem a quem puder. Não obriguem. Convidem. Quem quiser adivinhar. Não há problema. Porque Deus não está preocupado com o número de pessoas. Deus está preocupado com aqueles que na verdade o amam. E querem a salvação. No tempo de Noé foram salvas apenas oito pessoas. Estão a imaginar o mundo inteiro. Ser salvas apenas oito pessoas. O mundo todo. Ser salvas apenas oito pessoas. Oito pessoas. Para Deus isso não é problema. Mesmo quando uma pessoa aceitar a Jesus. Entregar a vida a Jesus. Para Deus essa pessoa é muito. Para Deus isso é muito. E o seu anjo fica feliz por isso. Porque Deus entende que é mais uma alma que foi resgatada. Então de acordo com a Bíblia. Todos aqueles que não aceitam a Jesus. Serão condenados. E serão os mortos do Senhor naquele dia. Desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão planteados. Nem recolhidos. Nem sepultados. Mas serão pelo estergo sobre a face da terra. O Apocalipse capítulo 20 verso 7 diz. Bem-aventurado e santo. Aquele que tem parte na primeira decisão. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Mas serão sacerdotes de Deus. E de Cristo. E reinarão com ele mil anos. Apocalipse 20 verso 1 a 3. Que vi de ser do céu um anjo. E que vinha a salve do abismo. E uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão. A antiga serpente. E o diabo e satanás. E amarou um por mil anos. De acordo com a Bíblia. Amados filhos de Deus. A Bíblia diz. Jesus ao voltar Todos aqueles Que tiverem sido encontrados Vives em Satanás Vão morrer Todos eles vão morrer E a Bíblia diz Bem-aventurado e santo É aquele que tiver parte na primeira ressurreição Aquele que necessitar Na primeira ressurreição A Bíblia diz que está bem-aventurado E a Bíblia diz Vida e ser do seu anjo Que tenha chaves do abismo Quando se fala em chaves de abismo Não se está a falar de chaves literais Não se está a falar de algemas literais Está a se falar de cadeias circunstanciais Está a se falar da situação Que Satanás estará Durante esse intervalo de mil anos Porque a vida vinha assim E o anjo lançou um no abismo E ali o encerrou E pôs selo sobre ele Para que não mais ainda as nações Até que os mil anos se acabem E depois importa que seja sólido Com um pouco de tempo Então a Bíblia diz Então a Bíblia diz Que depois Assim que Jesus vier Todos aqueles que vencem Deu e montados vivos em Satanás Vão morrer Então Satanás será preso E cadê as circunstanciais Estas coisas Ele não fala hoje para todos Aqueles que não sejam Não fala isso Porque ele sabe Que isso é uma vergonha para ele Então ele será preso Ele e os seus anjos A Bíblia diz Que não haverá nenhum Nenhum homem vivo Para ele enganar Porque a Bíblia diz Que a terra será desolada E estará vazia Como diz o livro de Jeremias O livro de Jeremias Capítulo 4 verso 23 a 27 A Bíblia diz assim Observei a terra E eis que era sem forma e vazia Também os seus Não tinham sua luz Observei os montes E eis E eis que estavam tremendo E todos os roteiros Estremeciam Observei e eis que não havia homem algum E todas as aves do céu Tinham fugido Vi também que a terra fértil Era um deserto E todas as suas cidades Estavam derrubadas Diante do Senhor Diante do flor da sua ira Porque assim diz o Senhor Toda esta terra será assolada De toda Porém não a consumirei De acordo com a Bíblia A terra ficará sem nada Jesus quando vier Quando começar este intervalo Nenhuma casa que a gente está a ver Em pé hoje Estará em pé Hoje os homens Estão a construir prédios Estão a construir diversas infraestruturas Mas tudo isso Um dia será destruído É o que a Bíblia nos ensina Nenhuma coisa estará em pé Estará Satanás e os seus anjos apenas No escuro Num profundo abismo Não haverá nenhum homem Para ele poder enganar E o que é que vai acontecer Durante este intervalo De acordo com a Bíblia Peço para que vocês entendam De acordo com a Bíblia Satanás está preso No escuro Não haverá nada em pé Ele estará na companhia dos seus anjos Não haverá nenhum ser humano vivo Entenderão todos os irmãos Não haverá nenhum ser humano vivo Por que é que estou a dizer isso? Estou a repetir Porque existe grupo de pessoas Que vivem mentindo para a pessoa Dizem que durante este tempo Haverá pessoas Que estarão a pregar Para aqueles que não se converteram hoje Aqueles que nem estão hoje Ao de serem evangelizados neste tempo Irmãos, é mentira O tempo da graça é hoje O tempo de ouvir a palavra de Deus é hoje O tempo de aceitar ou negar é hoje Porque não haverá esse outro tempo Que eles pregam A Bíblia diz Não haverá nenhum ser Não haverá nenhum quem? Não haverá nenhum ser humano Logo, o que estão a dizer é mentira O que costumam dizer Que haverá alguns a pregar É mentira É doutrina do demônio Para fazer com que as pessoas Vivam de qualquer maneira hoje Para se perderem É o que eles têm estado a fazer Então, só Satanás e os seus anjos Estarão presos Não haverá nenhum ser humano Então, todos aqueles salvos Terão sido levados para os céus E durante esse intervalo de milênio Nós estaremos lá no céu Viveremos durante esses mil anos Lá no céu Com o nosso Jesus Cristo Com o nosso Deus Nosso Espírito Santo Vamos conhecer o Espírito Santo E vamos conhecer o anjo Que nos guarda hoje Hoje nós não podemos o ver Mas nós vamos o conhecer Lá no céu Nós vamos conhecer o anjo Que sempre nos livra de vários problemas E lá no céu O que nós vamos fazer? Estaremos a realizar o juízo de comprovação Apocalipse 20 verso 4 diz Que nos dão um Deus E vi tronos E vi tronos E assentaram-se sobre eles E foi-lhes dado o poder de julgar e vi as almas daqueles que foram devolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a festa nem a sua imagem e não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos de acordo com a Bíblia todos os justos aqueles que verem sempre salvos vão realizar a segunda fase do juízo porque o juízo de Deus ocorre em três fases ou três níveis o primeiro nível a primeira fase está a acontecer exatamente agora chama-se juízo de investigação temos uma lição que fala muito sobre este juízo para nós entendermos o que é que passa diante do juízo de Deus a segunda fase vai acontecer no seu nesta primeira fase quem é juiz é Deus na segunda fase quem será juiz seremos nós nós é que seremos juízes nós é que vamos julgar porque a Bíblia diz porque a Bíblia diz a Bíblia diz nós são sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas não sabeis vós que havemos julgar os anjos quanto mais as coisas pertencentes a esta vida o santo deveria ser muito justo é o que a Bíblia está dizendo e no mundo não há justiça saibam disso irmãos no mundo não existe justiça não existe não existe justiça no mundo basta você ter dinheiro você pode corromper o juiz já está em 60% mesmo o juiz quer saber que você é culpado mas porque você que pagou acaba culpando quem não tem culpa é assim como acontece neste mundo usa advogados uma vez uma vez já um grupo de pessoas que fez uma pergunta assim você nunca sonhou em ser advogado? eu disse nada nunca sonhei mas não estou a dizer que você não deve ser advogado não é isso que estou a dizer só que eu nunca sonhei mesmo porque quando você é um advogado justo você é de permanecer pobre além de permanecer pobre você pode sofrer quando você é justo mas quando você é injusto você é de enriquecerá ter tudo o que você quer é assim como aconteceu neste mundo mas o filho de Deus não deve ser injusto e aqueles jovens disseram assim imagina você como advogado e chega alguém quer que você defenda o caso dele e ele diz para mim não custa nada eu só vou fazer uma pergunta quer que eu te defenda? primeira pergunta cometeu ou não cometeu? ah cometi mas que eu para você me defender para criar condições para que a minha pena seja reduzida e eu simplesmente vou dizer se tem o caso Andi Ibanista e agora Andi Ibanista é para defender o quê? se você cometeu estão a ver que alguns advogados são escravos do demônio porque eles lutam criam condições de mentir de todas as formas para ganhar a causa para ter dinheiro trabalham pelo dinheiro e é assim como eles fazem então a Bíblia diz durante o juízo de comprovação lá no céu nós estaremos a julgar o mundo a quem nós estaremos a julgar? aqueles que não estão salvos o que é que vai acontecer? porque hoje há pessoas que às vezes quando a gente vê assim nós dizemos assim que esse do jeito que está e do jeito que ele é esse já foi o processo esse está aí para o céu esse está aí mesmo enquanto tem uma vida dupla de repente você não deve ver lá no céu mas há uma pessoa e você até quando você devia você dizia assim e não posso ir na igreja mas não posso ir na igreja estou a perceber irmãos estou a dizer à pessoa que quando você vê você diz que esse aqui mesmo não é para você não vai se esse for eu posso ser ateu eu posso não ir à igreja mas lá no céu eu vou porque esse é esse nada não vale a pena mas você pode viver lá no céu sim então nós vamos fazer esse julgamento vamos ter vamos ter algumas perguntas senhor como é que um pastor que pregava muito não está aqui a bíblia diz que abriram seus livros abriram seus livros para comprovar só vamos ver aqui abrem-se aqui os livros como esse pastor não está aqui e Deus vai dizer esse não está aqui veja como ele vivia na igreja era santo mas tinha duas mulheres tinha cinco mulheres era uma peste é essa aqui por isso não está aqui e nós vamos dizer não senhor o seu juízo é justo de fato então meu pai por que não está aqui se ele me ensinava a verdade você não sabe o teu pai tinha sete mulheres não vale a pena você pensa porque ele tinha só tua mãe mas tinha sete mulheres e ele nunca se converteu por isso não está aqui então Deus fala aí como é que aquele mano está aqui não se admira um dia lá no céu você virou o samba bin laden eu não estou a dizer que ele estará lá mas estou a dizer não se admira de virar onde? lá sim e você vai ter dúvidas mas como é que é Deus? esse não foi aquele que causou o início do terrorismo não é esse? começou em 2021 não é esse? aliás em 2021 não foi esse? 11 de setembro não foi esse? Deus vai dizer sim só que ele se converteu depois daquele episódio porque ele entendeu que cometeu muitos malos no céu haverá três surpresas primeira surpresa é você estar lá porque basta você estar lá vai ser a primeira surpresa e com aqui o que? como? na vida entrei porque nem você não esperava essa será a primeira surpresa segunda surpresa é você ver alguém lá no céu que você não esperava que estivesse lá lá como? e esse senhor como? a terceira surpresa é você não encontrar alguém que você esperava estar no estivesse lá então de acordo com a bíblia meus irmãos nós faremos esse juízo e comprovação Apocalipse 20 verso 5 diz assim mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se acabaram esta é a primeira ressurreição nós já havíamos falado disto Apocalipse 20 verso 7 e 8 diz assim e acabaram-se os mil anos Satanás será solto de sua prisão e sairá em enganar as nações que estão sobre os quatro canos da terra com o bíblia cujo número é como a reia do mar para as a juntarem batalha aquilo que dizemos maior parte de pessoas que hoje ouvem a mensagem e simplesmente não aceitam estará perdido é o que a bíblia está a dizer o número dessas pessoas que estarão perdidas será maior do que o número dos que estarão salvos Apocalipse 21 verso 2 diz e eu João via a santa cidade a nova Jerusalém que de Deus descia do céu adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido a bíblia continua no verso 9 Apocalipse 20 verso 9 e 10 a bíblia diz que quando terminaram os mil anos todos os que morreram em satanás serão ressuscitados quando forem ressuscitados esses aqui satanás vai desenganar de novo quem vai ressuscitar? é Jesus porque a bíblia diz que todas as almas quando se fala de almas não se fala de pessoas todas as pessoas são minhas então esses que morreram satanás quem vai dar ordem para ressuscitar é Jesus Jesus vai dar ordem vão ressuscitar e todos eles vão ressuscitar satanás já desenganar de novo há de dizer a eles amigos como vocês veem eu acabei de vos ressuscitar é ou não é? e o grupo vai dizer quem ressuscitou? Jesus eu vos ressuscitei vocês estão a ver agora lembram-se daquilo que eu falava para vocês que nós vamos governar a terra porque essa é a coisa que os almas sempre ensinam de pessoas que o serve agora está aí nós vamos invadir aqui na cidade vamos tomar a força é o que eles vão fazer mas eles não vão conseguir a bíblia diz assim e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada e de Deus desceu o fogo do céu e os devorou e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e eles sofrem onde está a besta eu faço profeta e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre de acordo com a bíblia satanás depois de desenganar vejam só estão a ver um ser que já está perdido consegue enganar quem está perdido acha que satanás é teu amigo satanás que consegue enganar a bíblia já está informar isso por isso ele está fazendo com que a bíblia porque não quer que a espécie saibam disso mas nós estamos aqui para falar com a mais bem que o gajo será destruído e bem será torrado e merece ser torrado será destruído saibam disso ele será destruído todos os seus anjos serão destruídos os líderes que governam o mundo nesses injustos que andam por tudo que é lado serão destruídos juntamente com ele e todos aqueles que não aceitam Jesus serão destruídos e a bíblia diz que enquanto eles tentam para tomar a cidade de Deus o fogo cai de cima o outro sai de baixo aquele dia que as pessoas ensinam que não sei o teu inferno não sei o que se aplica aqui se aplica o inferno será aqui mesmo a palavra inferno não tem muito significado a palavra inferno por um lado o outro lado significa significa sepultura mas por outro lado significa esse fogo que vai destruir os ímpios e satanás é assim como vai acontecer como é que o diabo será destruído pelo fogo que encha o fio e como a bíblia diz ele vai tentar invadir mas ele será o primeiro a ajoelhar em reconhecimento da sua pecaminosidade ele vai entender e vai dizer claramente que o senhor é justo imagina numa guerra quando mora o general continua continua se não tem a literatura de novo volta atrás volta o Lúcifer que vai ser o primeiro a ajoelhar hoje ainda continua a fazer o zungo dele mas ele será o primeiro a ajoelhar eu digo zungo porque ele tem muito zungo mesmo sim é zungo você está a ver um ser que se rebela contra o deus dele tem muito zungo é verdade isso não tenha medo de falar disso porque ele tem zungo mesmo ele será o primeiro a ajoelhar a dizer não o senhor é justo o senhor é justo depois dele vão seguir os anjos vão se ajoelhar depois dos anjos vão seguir todos os líderes injustos vão se ajoelhar depois vão seguir os ímpios daí o fogo cai o fogo vai cair de cima o outro sai de baixo porque é que o outro sai de baixo porque é para queimar tudo que se encontra escondido embaixo da terra muitos linses muitas bombas essas coisas que andam a criar e que nunca vão usar estão embaixo da terra então devem ser destruídos então este fogo que vai destruir Satanás e seus anjos será utilizado para a purificação da terra e a bíblia diz como Sodoma e Gomorra e as cidades e os vizinhos que haviam se entregado à prostituição como aqueles seguindo após outra carne são postas para exemplo do fogo eterno sofrendo a punição a bíblia diz que serão destruídos para sempre ou queimarão para sempre ou queimarão para sempre não está a dizer que eles vão queimar eternamente nós já vivemos eternamente de um lado bem assistir familiar a queimar deste lado por todo o sempre não vai ser assim não é isso que a bíblia diz a bíblia diz que Sodoma e Gomorra foi destruído por fogo eterno não é isso? até o Sodoma e Gomorra se é queimar? não com outras palavras a consequência dessa destruição é eterna apocalipse 21 verso 8 diz mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores fornicadores é aquele que faz sexo antes de casamento e aos feiticeiros de qualquer maneira às vezes caem de qualquer maneira e aos idólatras e a todos os mentirosos mentirosos sabe no mundo existe um dia chamado dia da mentira e posso dizer metade do mundo peca nesse dia é um dia oficial para pecado ainda há mentirosos a sua parte será no lago e há de conchofe com fogo e enchofe o que é a sua o que é a segunda morte e a bíblia diz e viu o novo céu numa nova terra porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existia e eu, João, vi a santa cidade a nova Jerusalém que de Deus descia adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido e ouviu uma grande voz do céu que dizia eis aqui um tabernáculo de Deus com os homens pois com eles habitará e eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima e não haverá mais morte nem pranto nem clamor nem dor porque as primeiras coisas são passadas e o que estava sentado sobre o trono disse eis que façam novas todas as coisas e disse-me esteve porque estas palavras são verdadeiras e filhos por outras palavras tudo que a gente passa hoje todo o sofrimento que a gente passa hoje um dia vai passar e nós viveremos numa terra transformada numa terra nova viveremos em paz em perfeita harmonia com Deus na cidade de Deus não haverá choro ninguém mais vai morrer todos teremos a mesma idade alguém conhece esta idade que nós teremos lá no céu todos teremos a mesma idade todos teremos a mesma idade chungarimero todos teremos a mesma idade a nossa idade será eternidade viveremos num sítio perfeito onde o ambiente será perfeito onde tudo será bonito viveremos num lugar onde tudo será restaurado serão em perfeitas condições todas as plantas vão tomar a nova forma os furtos serão perfeitos os animais voltarão a viver dos vegetais nós vamos nos socializar ou socializar com os animais mais ferrosos nós vamos subir leão subir tigre hoje experimenta experimenta só ver que essa coisa de preguiça ganha no pano sul com coma veja a pessoa tem mudanças foge mas lá na nova jerusalém tudo voltará à perfeição nenhum animal vai se alimentar dos animais não haverá nada que nos vai fazer mal quem entrará então nesta cidade o livro de apocalipse 22 verso 14 diz aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito a árvore da vida eu posso entrar na cidade pelas portas verso 12 diz e eis que venho sem demora e eis que cedo venho e o meu verdadeiro está comigo para dar a cada um segundo a sua obra todas as promessas que Jesus fez serão serão cumpridas com perfeição este é um dos gráficos que nós automaticamente já apresentamos dias finais são as que estamos a viver brevemente Jesus já de voltar e haverá a destruição dos justos e todos aqueles que morreram em Cristo restarão primeiro esses justos serão levados para os céus os mortos haverá mortos ímpios aqueles que tiverem se encontrados vivos em satanás vão morrer os mortos vão permanecer mortos e satanás satanás estará aprisionado e a terra será desolada nós vamos para os céus e durante um milênio esse intervalo de mil anos estaremos a fazer um juízo no céu nós estaremos nos céus a fazer esse juízo e os ímpios vão permanecer mortos satanás continua preso numa prisão circunstancial e a terra será em descanso depois do milênio haverá essa segunda resolução e ali nova Jerusalém terça da parte de Deus os ímpios são ressuscitados satanás é solto e haverá julgamento final chama-se julgamento de execução vamos falar brevemente esse juízo que nós estamos aqui a falar e haverá destruição final e a nova terra se estabelece onde é que você estará amado irmão durante um milênio será que você estará num céu com Jesus ou você estará morto em satanás à espera da segunda ressurreição para a destruição eterna onde é que você estará reflita nisso eu estou a falar nesta noite para pessoas que pacientemente têm vindo para aqui para ouvir a palavra de Deus para pessoas que querem tanto um dia entrar na nova Jerusalém eu faço o apelo seguinte onde é que você estará de que lado você gostaria de estar do lado de Jesus estando na nova Jerusalém ou do lado de satanás morto à espera da segunda ressurreição para a destruição eterna quando dizem que gostariam de estar do lado de Jesus e na nova Jerusalém levando as suas mãos quando dizem coloquem-se de bem para orarmos porque nós não queremos ser destruídos juntamente com satanás nós queremos ir para o céu com Jesus queremos ir para o céu com Jesus vou convidar aqui ao servo do Senhor ao irmão ao irmão líder para que passe para cá em frente no agênio amiria o primeiro puro